Música Bota certo Bota ótima, tá ótima Bora Aalto 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos